Tira a lembrança que ela deixou Tira esse vazio que em mim ficou Esse céu de estrelas que ela me levou Eram só mentiras de um falso amor Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagar da mente Fazer diferente a gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija a minha boca que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa venda que me secou Tira esse golpe que me arrasou Sempre existe espaço para um novo amor A felicidade é superior Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagar da mente Apagar da mente Fazer diferente a gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Beija a minha boca que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Beija a minha boca que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Olha o casqueiro Mensagem apagada Mandei na hora errada E me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Quem estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Quem gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Mudei a dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só venho aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se da tarde e te acordei Eu escrevi Eu escrevi te ame e te acordei Mensagem apagada Mensagem apagada Lembrei das nossas madrugada Quem gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Mudei a dormir maquiada Mudei a dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só venho aqui Pra ouvir eu não desapeguei Lembrei das nossas madrugadas Quem gosta de dormir sem nada Quem gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Mudei a dormir maquiada Mudei a dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só venho aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se da tarde e te acordei Eu escrevi te ame e apaguei Eu escrevi te ame e apaguei Meu coração chora de duvidar Se realmente quer porque não fica comigo Dói no coração em saber Existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quem está sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão E não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quem está sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Então por que cuidou também de mim? Me sentuziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me sentuziu Me enfeitiçou Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Chama menino Mais um CD do Lucas Queiroz De todo jeito cê bebe Volume igual Alô, estalos, araponga Glória e suplementos Prepara bebê que tamo chegando Quando você diz que me quer Meu coração chora de duvidar Se realmente quer Por que não fica comigo? Torna o coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quem está sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão E não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Do meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quem está sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me sentou 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 Diz que me quer, mas comigo não ficou Diz que me quer, mas comigo não ficou Nesse caso, a gente não tem um caso mais Seu descaso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo E não vou negar que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu Eu nem tremei Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignorar do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignorar do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Chama menino, tem que respeitar o bravo das capas Alô meu parceiro Lobinho Alô Zaióptica, Instituto Ortocentro Prepara, bebê E não vou negar que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu Eu nem tremei Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignorar do que ter uma Melhor ser o que ignorar do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignorar do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Ah, 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 ah Ô, o casqueror Quanto tempo faz Da última vez No Motel Afrodite Perdeu um casal freguês Sweet 22 Se eu não me engano 23 Ver noite depois do café Amou mais uma vez E da saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Na saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça na cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Se é que sua vida ela saiu No carro da frente E da saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça na cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Se é que sua vida ela saiu No carro da frente Eu visitei algumas camas Beijo em várias bocas Mas só teve uma que me fez arrepiar Não foi por falta de vontade Nem de tentativa Só que nessa vida eu já vi que não vai rolar É que a gente é feito em pares E eu já encontrei o meu E mais a minha alma gêmea Mora no abraço de alguém Que mereceu viver mais que eu O universo conspirou E pra gente se encontrar Pena que a minha burrice conspirou Pra eu não te valorizar E atrás também não vou E deixa do jeito que tá E deixa do jeito que tá Deus e livre te tira Dos braços de quem ama E não saber cuidar O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burrice Conspirou pra eu não te valorizar E ir atrás também não vou E ir atrás também não vou E deixa do jeito que tá Deus me livre te tira Dos braços de quem ama E não saber cuidar É que a gente é feito em pares E eu já encontrei o meu E mais a minha alma gêmea E mora no abraço de alguém Que mereceu E vem mais que eu O universo conspirou Pra gente se encontrar E pena que a minha burrice conspirou Pra eu não te valorizar E ir atrás também não vou E ir atrás também não vou E ir atrás também não vou Deixa do jeito que tá Deus me livre te tira Dos braços de quem ama E não saber cuidar O universo conspirou O universo conspirou O universo conspirou Pra gente se encontrar E pena que a minha burrice Conspirou pra eu não te valorizar E ir atrás também não vou E ir atrás também não vou Deixa do jeito que tá Deus me livre te tira Dos braços de quem ama E não saber cuidar Chama-me ver Chama-me ver De toda gente cê bebe O moral de Cardeão da Silva Bahia Quando encostar a cabeça no seu travesseiro Não vai ser só a consciência que vai pesar Dos seus pesadelos comigo esse é só o primeiro Quanto mais cê tenta fugir mais cê vai me encontrar Tô naquele banho demorado, você vê que não sai do seu carro Vai ter um pedacinho de mim por onde cê passar Tô em todo lugar, no gosto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar, no espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado É seu coração que tá mal assombrado Ronaldinho em banho demorado, no cd que não sai do seu carro Vai ter um pedacinho de mim por onde cê passar Tô em todo lugar No gosto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar Espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado Tô em todo lugar No gosto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar Espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado É seu coração que toma uma sombra Oh, 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 oh Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora E não entendo por que deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver essa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tem que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos Isso aumenta mais a minha dor E eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Porro de ciúmes, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Porro de ciúmes, estou enlouquecendo E eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Porro de ciúmes, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Porro de ciúmes, estou enlouquecendo Em nome de LP Produções, Zabia Recordes Respeita a firma, menino Mais um sucesso pra vocês, prepara o coração E a encosta divulgações, divulgações E você me deixaria desse jeito Sem dormir direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor E mais meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é o sol E é um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Tão presente no meu pensamento Todo dia, todo momento Tão presente no meu pensamento Você mudou a minha história A minha história de amor Eu te amo Em homenagem a um dos artistas mais incríveis que eu tive a oportunidade de cantar Gabriel Dini Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passar Quanto mais eu penso, saudade me dá Me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Passei teus olhos, pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, chamo e choro Daria minha vida pra te ver Passei teus olhos, pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão Essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Leleia, lele, leleá Lele, 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 lele Passei teus olhos, pudessem ver Que na minha mente o sol dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Passei teus olhos, pudessem ver Que na minha mente o sol dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Lê, 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 l E só você não vê, finge que não sabe Que eu estou sofrendo por causa de você Sonhos que não vê, luzes da cidade Eu me sinto só por causa de você E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer E que a felicidade pra mim é nunca perder você Eu peço pra uma estrela pra te convencer, enfim E que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Um abraço pro meu parceiro João Ribeiro Alô Litinho, fala com nós, o Brabo das Capas Lobo Designers, respeita o homem E só você não vê, finge que não sabe Que eu estou sofrendo por causa de você Sonhos que não vê, luzes da cidade E eu me sinto só por causa de você E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Eu peço pra uma estrela pra te convencer, enfim E que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu peço pra uma estrela pra te convencer, enfim E que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Sem mim